No próximo dia 26 de junho, na semana que vem, médicos e autoridades de saúde se mobilizam no Dia Internacional de Combate às Drogas para mostrar aos usuários de substâncias químicas e também aos familiares de quem convivem com este problema que existe um caminho rumo à liberdade da dependência que conta com um amplo amparo da rede pública de saúde. Este é o nosso papo desta semana no quadro Entrevista de Sábado. Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje nós vamos falar sobre drogas, pois é, um grande problema social. Você sabia que a ONU escolheu o dia 26 de junho para ser o Dia Internacional do Combate às Drogas? Pois é, e já que estamos no mês de junho, vamos falar sobre isso e quem vai conversar, vai trocar ideia hoje conosco sobre esse assunto é a Roberta Gize, ela é coordenadora da Saúde Mental da Prefeitura de Taubaté. Roberta, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço. Até para falar de um assunto tão importante, né, Roberta? Vocês que fazem milhares de atendimentos todos os meses nos CAPs aqui em Taubaté. Fala para a gente, Roberta, as drogas, elas podem ser consideradas ainda hoje um dos maiores problemas sociais? A droga, ela é usada pelo indivíduo há milhares de anos, né, é antes da época de Cristo o uso da droga. Vários tipos de droga. E ele foi piorando muito, porque a droga, ela foi, ela vai se mutando, né, eles vão pelos laboratórios, vão fazendo misturas e vão chegando em drogas cada vez mais apuradas, com efeitos de longa duração e efeitos mais fortes. O crack, com o início do crack há 20 anos atrás, mais ou menos, 20, 30 anos atrás, inicia o crack. Eles pensaram que essas pessoas que eram usuárias de crack, elas, na verdade, morreriam com o tempo do consumo, o que não aconteceu. Então, hoje, o que a gente tem? Não só no Brasil, mas num cenário mundial, no Brasil mais, porque é uma das drogas mais utilizadas, mas a gente tem um cenário de usuários de crack em situação de rua, que não consegue se adequar à sociedade, ou seja, não consegue trabalho, estudo, não consegue cuidar da família, por culpa, na verdade, de um conceito, vamos dizer, de uma dependência química dessa substância. Roberta, o álcool é uma droga lícita, ele é considerado um dos grandes problemas hoje, o controle do álcool, ele é um dos grandes problemas? Sim, é a droga mais difícil da gente lidar. A gente aqui no CAPSAD, né, nós temos assim, nós trabalhamos com todo tipo de dependência química, desde a dependência do tabaco até qualquer outro tipo de droga lícita ou ilícita. E o álcool é uma das drogas mais difíceis de lidar, por ser uma droga socialmente aceitável. Além do que, a pessoa permanece alcoolizada o dia inteiro, então você não tem acesso àquele paciente. Quando você vai conversar, ele não consegue te atender, ele não consegue te compreender. Os usuários das outras drogas, como o efeito passa mais rápido, a gente consegue abordar e consegue ter acesso a esse indivíduo. Fala um pouquinho pra gente do perfil do usuário de drogas. Eu sei que ele sempre muda, esse perfil sempre muda, mas fala um pouquinho pra gente desse perfil. Nós estamos passando por um período muito difícil, até que é um período de depressão, podemos dizer assim, no geral, principalmente crianças, que seriam os adolescentes, vamos dizer, a partir dos 11 anos e os jovens adultos, como eles têm uma frustração muito grande por diversos fatores, multifatorial mesmo, por falta de estrutura da família, por falta de uma colocação no mercado de trabalho, ou pela dificuldade financeira. Então, isso acaba trazendo uma frustração. Você percebe que os jovens de hoje em dia, ele não tem mais a resiliente que nós tínhamos há 20 anos atrás. Então, essa resiliência acabou, ele não tem mais essa força. Então, ele se desestrutura muito fácil, até por falta do apoio dos pais, porque também estão trabalhando, não era como antigamente, que as mães ficavam em casa ao lado dos filhos, só os pais trabalhavam. Então, o cenário todo mudou. Então, a gente tem que acompanhar toda essa mudança. O fato de ser muito fácil ter acesso às drogas, você acha que isso dificulta o combate? Eu acredito que dificulta o combate. Na verdade, até a gente fala sobre o dia 26, sobre o combate do tráfico, e é uma das dificuldades maiores que nós temos. Porque nós temos acesso, mesmo a polícia tem acesso aos pequenos traficantes e não aos grandes. Não consegue pegar as grandes organizações. Mas são muitos pontos a ser discutido, né? Isso é bem difícil. Vocês atendem os usuários de drogas, mas vocês também fazem algum tipo de trabalho com a família dessas pessoas? Trabalhamos com a família. Por sinal, a família é fundamental. A gente consegue atingir usuários. Os casos que a gente tem de sucesso é com o apoio da família. O CAPS-AD que nós estamos aqui hoje é um atendimento 24 horas. Ele funciona dia de noite, todos os dias da semana. Nós temos equipe de enfermagem 24 horas por aqui. Fora isso, tem uma equipe multidisciplinar, que é formada pelo psiquiatra, clínico geral, psicólogos, terapeutas ocupacionais, educador físico. E a gente tem uma gama muito grande de profissionais para atender esse paciente. Ele não precisa nem de encaminhamento de um outro serviço, nem de agendamento. É só ele chegar que ele vai ser atendido, vai ter alguém para acolhê-lo. É muito importante também, né, Roberta, prestar atenção nos sinais. Porque às vezes as pessoas, as famílias têm esse problema dentro de casa, mas não se dão conta, né? Os sinais estão ali. Tem que prestar atenção, né? Primeiro, alteração de comportamento. Então, se você percebe, principalmente o adolescente que inicia normalmente ou com álcool, que normalmente é a droga lícita que tem mais, então você vai ver. Então, quando uma pessoa está alterada alcoólicamente, ela demonstra diversos sinais. Ela tem o riso fácil, ela tem falas, assim, inconstantes, ela tem o hálito do álcool, ela tem o olho ou vermelho, muito avermelhado, ou você vê que o olho está estalado, a pupila aumenta de tamanho. Todas as drogas são assim. A maconha, ela tem o odor mais forte, ela também deixa os olhos avermelhados, ela deixa aquele adolescente ou aquela pessoa bem letárgica. Então, você vê que o adolescente está com muito sono, está com muita fome, não está conseguindo acompanhar a escola. Então, pode ser um dos sinais. Roberta, muito obrigada pela sua participação, muito obrigada por ter tirado algumas dúvidas, feito esclarecimentos. Só lembrando que dia 26 de junho tem evento aqui em Itaubaté, né? Tem, tem evento sim. O evento vai ser na faculdade Anhanguera, das 9 às 11 da manhã, uma palestra fantástica com a psicóloga Cláudia Fabiana de Jesus. Tá certo, a gente vai comparecer, um assunto muito importante, é bom cuidar principalmente da família que todos vivem em sociedade, né? Muito obrigada, voltamos com vocês. Um problema sério e grave que com certeza merece atenção, né? Olha, o CAPS, o Centro de Atenção Psicossocial de Itaubaté, fica na rua Juca Esteves, número 184, no centro. E ainda nessa edição do Banho de Cidade, na reta final da segunda semana joseense de vôlei, São José dos Campos foi palco hoje da Copa São José Vôlei Sub-15. E ainda o romantismo da dupla Ana Vitória, embala os casais de apaixonados em Campos do Jordão nesta noite. Para certa pra você, 7 e 11, continue com a gente, já que estamos de volta.